Meninas, oi meninos! Vamos lá, gente, pra mais um vídeo, até porque ainda tem bastante pra passar por aqui, né? Esse aqui é o modelo 03 da coleção escolar, vocês vão estar acompanhando lá no Insta, tá? O link do meu Insta tá na descrição desse vídeo. E eu tô apaixonada, gente. Laço lindo, fácil de fazer, viciante e leve, tá? Dá pra ser econômico, aliás, dá pra você brincar com as fitas. Vou mostrar pra vocês o detalhe. Aqui, ó, eu trabalhei com dois pedaços da fita estampada, volta às aulas, e coloquei um pedaço aqui embaixo, tá? Aqui eu coloquei dois pedacinhos de gurgurão e fiz a base com um só, uma fita só. Esse aqui foi a gurgurão, tá vendo? Todos eles eu fiz nesse tamanho, mas dá pra diminuir ou aumentar. Tá? Então, ó, aqui eu já fiz a fita da Sinimbu. Aquela ali é a Sandy, tá, gente? Essa volta às aulas é importada, e essa aqui é a Sandy. Essa daqui é importada também, e essa daqui é da Sinimbu. Aqui, ó, eu já coloquei só uma, porque essa fita é encorpada, né? Trabalhei só com uma, um pedaço de fita aqui, e aqui eu coloquei dois, pra ficar dentro e fora, pra ficar bonito, né? Embaixo eu fiz a base do mesmo jeito. Esse daqui, eu usei a fita da Alpet, o abecedário, que eu acho lindo, fita da Sinimbu. Essa daqui, eu já usei uma fita antiga que eu tinha aqui, da Sinimbu. A qualidade dela é até mais fina, mas eu queria aproveitar. E usei a fita da Sinimbu, ele tá todo com a fita da Sinimbu, tá? Aqui eu já botei o mesmo esquema daquele azul. Um só aqui, e aqui dois. E a base é do mesmo jeito. E aqui, fita também da Sinimbu. Mas eu acho que existe da Yama, tá? Desse jeito aqui. E ela é até mais grossinha, mais encorpada. E ó, tá maravilhoso, gente. Hora de botar pra fora o que tem, né? E agora, deixa eu mostrar pra vocês, que ele também vem nessa opção. Eu mostrei isso no vídeo anterior, quando eu ensinei a encapar. Eu mostrei como que eu faço pra tá encapar nesse arquinho, fazendo esse acabamento. Quer ver? Não viu ainda? Vou deixar o link na descrição. Ele vira dois em um. É a tiara adaptável ali, ó. Você pode oferecer a cliente a opção do laço. E se ela quiser usar no arco, também o arco. E um arco, dá pra usar vários laços, tá? Olha que lindo que ele fica. Fica firme. Essa forma que eu faço aqui. O laço fica bem firme ali, ó. Ele não balança, tá? Ó, sacudir pra você ver, ó. Não balança. E é uma ideia super bacana pra agregar e fazer diferença na venda. Vamos lá, pro passo a passo. Pra fazer esse laço, escolher, ó. Você vai trabalhar com uma, duas fitas, tá? As cores da fita. Aqui que eu vou fazer com vocês, ó. Esse aqui é pra base. Deixa eu colocar aqui. A base é de 11 centímetros. Se você for diminuir o laço, você vai colocar ele em cima pra ir diminuindo. Se você for aumentar, você vai aumentando a base. Esse laço não tem marcação. Então, ele é fácil você aumentar e diminuir. Você fazer ele do tamanho que você quiser. Mas a base tem que ir seguindo. Então, como a gente não vai ter essa questão de marcação, você pode brincar com ele. Aumentar, diminuir, fazer do tamanho que você quiser. Mas a base vai ter que respeitar, tá? O tamanho do laço. Aí, você vai fazendo essa alteração. Então, vamos lá. A base é de 11 centímetros pra essa medida que eu vou estar usando. E pra isso, nós vamos usar um pedaço da fita número 9, de 21 centímetros. É opcional. E um pedaço da fita número 9. Ó, essa daqui é a da Semboa Escolar, de 57 centímetros, tá? Isso aqui é pra gente fazer o cruzado com uma ponta na base. Pro laço de cima, eu vou usar dois pedaços. Vou deixar ele virado pro mesmo lado. A fita tem que estar na mesma posição aqui, ó. De 23 centímetros e meio. Pra ele ficar nesse tamanho do gabarito de 11. Olha lá. 23 centímetros e meio. E um pedaço. Também de 23 centímetros e meio desse gurgurão. Com o acabamento do meio, nós vamos usar um pedacinho da fita número 5. Na medida de 7 centímetros e meio. Não tem necessidade de passar. Nem sei por que que eu cortei esse lápis. Vamos lá, ó. Voltando. 7 centímetros e meio. O bico de pato já tá encapado. Já tá até com a borrachinha. Com a etiquetinha da C-Republic. Olha que linda. E o aplique eu escolhi esse aqui. Um de acrílico. Que ele tá pegando bem nas cores e nos riscos dos lápis, tá? Então, vamos começar pela base. Então, eu vou colocar a fita nessa posição. Passando aqui. Pra quem ainda tem dúvida de fazer esse cruzado. Tem bastante meninas que ainda tem. Principalmente as iniciantes. Aqui atrás ele vem reto. Aqui na frente. Ele vai descer. Reto. Voltando. Ele é o cruzado. Gente, não precisa ficar tentando acertar. Porque aqui atrás fica com essa folga mesmo, tá? É na hora do alinhavo que vai dar o detalhe. Aqui, ó. Eu vou colocar ele pra esse lado. Então, eu vou botar a fita do lápis nessa posição. Essa fita, ela não tem lado. Porque o lápis pode ficar pra qualquer lado. Então, ó. Ok. Agora, eu vou dar seis pontos. Começando por cima. Um. O dois já vem cá pro meio. Pegando a fita de trás. Essa da frente. O três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu tiro. Da base. Puxar. Agora, eu volto. Eu amo esse ponto invisível, tá? Depois que você faz ele a primeira vez, você acaba se viciando. Porque você não quer mais rodar a linha. Porque quando você roda, acaba que a linha, além de ficar aquele acabamento aparecendo a linha. Também, pra algumas meninas, acaba virando fita, né? Então, ó. Vou deixar ele aqui. E agora, nós vamos pro laço de cima. Esse laço é muito fácil de fazer. Mas aqui, ó. Eu escolhi uma fita com tema, pra vocês verem como que eu vou tá fazendo, tá? Então, primeiro de tudo. Eu vou selar as pontas, uma na outra. Tá? Ó. Ok. E agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar nessa posição, a mesma que tá na base. E vou trazer aqui, ali, ó. Tá? Você tem que começar pela parte da fita que tá com estampa. Pra você se achar aqui, pra ficar virado pro mesmo lado. Então, você vai trazer essa ponta do lado, tá? É ao lado. Não é por cima, não. Aí, você pega aqui, se você tiver dificuldade, você pode dar uma selada. Depois que você fizer a dobra, desse jeito, ali, ó. Aí, você vem e traz aqui, no meio. Ó. Mas, Lili, como que eu vou fazer pra achar o meio? Então, eu vou ser mais detalhista. Coloca um biquinho de pato pra apoiar essa dobra. Aqui, você vem, faz uma dobrinha. Faz uma marcaçãozinha aqui. Ou, você vem aqui, coloca um alfinete. Isso aqui é pra quem tem dificuldade, quer fazer o laço com acabamento perfeito, tá? Agora, você vai trazer o alfinete bem aqui no meio. Quem consegue fazer só no olhar, ótimo, gente. Mas, a gente tem aqui, principalmente eu, que trabalhar com todo tipo de dificuldade. De algumas pessoas. Até porque tem muitas senhoras, também, que fazem laço, tá? Então, ó. Já está pronto nessa posição. Então, agora, eu vou fazer o segundo. O segundo, nós vamos selar ele e vamos montar pro mesmo lado. Essa fita ficou pra cá, tá? Eu dobrei, colocando pra esse lado aqui. Aí, você pega aqui, faz a marcação, coloca o alfinete, igual eu fiz com o outro. E você vai trazer aqui, tá? E ele vai ficar dessa forma aqui. Agora, vamos lá pra alinhar? Eu vou dar, ó. Um, dois pontos aqui fora. Três, quatro, cinco. O quinto tem que vir até a primeira ponta aqui, ó. Eu alinhavei o primeiro lado. Aí, agora, seis, sete, oito. Terminei. Nove, dez. Dois fora novamente. Vou puxar. Segurei firme aqui, ó. Tá? E vou voltar. Ficando desse jeito aqui, maravilhoso ali, ó. Atrás fica assim, na frente ele vai ficar assim, tá? Então, esse aqui já está prontinho. É o que vai ficar desse lado. E agora, nós vamos fazer o mesmo alinhavo aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Gente, tem que seguir o alinhavo dessa forma aqui. Um ponto faz toda a diferença, tá? Procure dar os pontos no mesmo tamanho. Na mesma largura. Pra ele ficar bem certinho assim, ó. Tá vendo ali o tamanho? Então. Isso aqui faz muita diferença. Eu costumo dizer que o alinhavo, ele é a alma do laço, tá? Ele é o que determina a essência de como o laço vai ficar. Então, ó. Vou colar um no outro. E vou deixar secar. Enquanto isso, nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. Como é a fita número cinco, eu vou dar só uma dobrinha. Vou selar a ponta aqui. Vou virar, vou dar outra dobrinha assim, ó. Eu faço um S. Elas são dadas pro mesmo lado, que quando vira, elas fazem a diferença, né? Agora, eu vou adaptar o laço. Vou colar ele aqui com a cola quente, ó. Prontinho. Meio com meio, tá? Alinhavo com alinhavo aqui, ó. Olha como ele fica casado perfeito. Olha que lindo. Agora aqui, deixa eu dar uma seladinha. Nós vamos colocar a fita número cinco. Ó. Eu vou colocar nessa posição aqui, eu não colo. Tá? Vou segurar desse jeito aqui. E vou vir na lateral colando. Ali, ó. Então, eu jogo uma ponta pra cá. Vem com a outra ponta pra cá. Agora, eu vou dar uma selada aqui. Então, ele já está prontinho. Você pode também fazer esse acabamento aqui, ó. No arco, tá? Então, agora, eu deixo terminar aqui o bico de pato. Ó, vou colocar a cola aqui. Esse aqui, a fita não passa por dentro. Então, eu já vou deixar ele pronto. Agora, eu vou passar. Bastante cola no bico de pato. Que ele vai ficar colado assim por cima. A posição do bico de pato. A abertura é sempre pra ponta. Ó. Vou apertar aqui. Pro laço pegar bem no bico de pato. Ali, ó. Então, ó. Gente, é lindo. É viciante. Eu já fiz vários. Não somente aqueles que eu mostrei. Aqui, eu vou fazer um acabamento assim, ó. Só pra dar um toquezinho. Já fiz vários, gente. Não fiz só aqueles, não. Se vocês precisam ver. Eu vou postar lá no Insta, tá? O que eu fiz sem ser escolar desse daqui. Tá? Inspiração que eu fiz. Gente, só vou adiantar pra vocês dizer que é quente a cor. Quente e fiz um vivo. Uma cor bem viva, bem colorido. Fica de olho lá que vocês já já vão vir, hein. Agora, ó. Passei aquela cola instantânea. E a cola quente. Ali, ó. Eu vou colar na lateral. Tá aqui. Essa superdiculadora é esse aplique com essa fita, gente. Parece que o lápis ainda tá rabiscando aqui, né? Tudo a ver. Tá aqui. Mais uma superdica. Lili, qual o valor? Bom, se for vender só o laço, acho que 24 reais. Tá um ótimo preço. 22. Se você for fazer adaptável na tiara, você leva pra 28. Se for colocar no kit, gente. Vai depender do kit. Que cada kit ali... Eu tô fazendo 15 modelos. E vou postar os 15 modelos. Pra as clientes terem opções de montar o kit inspirado naqueles modelos, tá? Então, eu não montei um kit, no meu parecer. Eu resolvi ampliar. Tá? Ampliar o catálogo. Pra que elas possam, tá? E também pra vender individual. Até porque eu vou tá participando de feira. Eu vou tá vendendo na porta da escola. Vocês vão tá acompanhando tudo. Então, ó, tá aqui essa superdica maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra diminuir. Dá pra aumentar. Dá pra fazer na fita número 5. Tá bom? Mas eu vou trazer ele na fita número 5 pra mostrar pra vocês também, tá? Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E esse ano determina, porque a mente atrai, aquilo que você acredita. A fé, ele é capaz de mover montanhas. Ele é capaz de mudar situações. Não é a situação que muda você. É você que precisa ter fé pra mudar as situações. Então, independente de qual seja a situação. Aquilo que você acreditar é o que você vai atrair. E é o que você vai fazer acontecer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica.